Item de número 3, processo número 485002040 de 2015, reajuste tarifário anual de 2015 da Companhia Energética de Alagoas, Aceal. O relator diretor, Reivi Barros, mas o voto será lido pelo diretor José Jurosa. Aceal é concessionário de serviços por distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 1 milhão de unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 1 bilhão de unidades. Esse voto, senhores, nós já tínhamos trazido em outra ocasião, está sendo encaminhado pelo diretor Reivi em face de uma decisão judicial que determinou que a ANEL fizesse a leitura do cálculo do reajuste da Companhia. Então, no processo tarifário de 2014, as tarifas da Aceal foram, em média, reajustada em 39,17%, sendo 26,32%, referente ao reajuste tarifário econômico em 12,85%, relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória 1.782 de 2014. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a resolução 1.858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014. Para a Aceal, o efeito médio homologado pela resolução 1.858 foi de 4,07% para os consumidores cativos de baixa tensão e 5,97% para os consumidores cativos de alta tensão. E a SGT, por meio da nota técnico de 215, de agosto de 2015, consolidou o caos do reajuste de 2015 da Aceal. E no dia 18 de 8, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho Consumidor da Aceal, as planilhas finais do cálculo da RTA de 2015, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL, que aprovou a revisão dos módulos, dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. E na 31ª reunião público-ordinária de 2015, realizada em 25 de agosto, a diretoria decisiu suspender o processamento do reajuste tarifário anual de 2015 da Aceal haja vista a situação de inadimplência setorial da distribuidora, e dado que o reajuste, caso fosse processado, representaria um aumento tarifário. Com isso, foi prorrogada a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução 1.858 até a homologação do reajuste tarifário de 2015 da distribuidora. E essa decisão foi consubstanciada na resolução 1.939. Em 10 de novembro de 2015, minha assessoria, no caso do Dr. Revia, consultou o sistema de controle de inadimplência dos agentes do mercado, sugerido pela SAF e encontrou registro de inadimplência em nome da interessada, quanto às obrigações intrasetoriais que constituem o valor impeditivo para o reajuste de seu nível de tarifa, haja vista o disposto no artigo 10 da Lei 8.631, de 93, com redação dada pela Lei 10.848, de 2004. Em 25 de agosto, a diretoria decidiu pela suspensão do processamento de reajuste da Aceal e prorrogou as tarifas vigentes. Entretanto, em 16 de novembro de 2015, a distribuidora obteve liminar, para que a NEO aprecia e julgue, até 10 de novembro de 2015, esse processo de reajuste, independente de qualquer exigência. Em 9 de novembro de 2015, a PGE, via parecer 722, emitiu parecer de força executória em resposta à consulta encaminhada pela assessoria do diretor Reive, constante no memorando 445. É o relatório. Procuradoria. Neste processo, a Procuradoria azarou o parecer de força executória 722, de 2015. A decisão proferida pelo juízo determinou que a NEO aprecie e julgue o mérito do pedido de reajuste tarifário formulado pela distribuidora, por meio de uma decisão fundamentada e mediante observância do princípio do devido processo legal. Portanto, entende a Procuradoria que a decisão liminar não afastou a necessidade de observância dos requisitos e pressupostos exigidos pela legislação setorial. Isso porque o princípio do devido processo legal está relacionado com o princípio da legalidade, que garante que qualquer processo tramite segundo as disposições legais existentes, incluindo, no presente caso, a vedação do artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993, com redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004, que veda o reajuste tarifário às concessionárias inadimplentes. Cumpre ressaltar que esse processo está sendo deliberado por força de decisão liminar, conforme bem disse a Procuradoria-Geral, e segundo a Procuradoria, diante da decisão proferida pelo juiz da 5ª vara da Sessão Judiciária do Distrito Federal, deve anel apreciar e julgar o mérito do pedido de reajuste tarifário, por meio de decisão fundamentada e mediante observância do princípio do devido processo legal. Fiz-se, portanto, que a decisão judicial não afastou a necessidade de observância pela diretoria da anel dos requisitos e pressupostos impostos pela normatização setorial vigente. E a decisão judicial determina isso sim, que ao se pronunciar sobre o reajuste tarifário da Sessão, a anel o faça fundamentadamente e de forma a atender o princípio do devido processo legal. Ora, o princípio do devido processo legal está relacionado ao princípio da legalidade, que garante que qualquer processo tramite segundo as disposições legais existentes. No caso do reajuste tarifário, o artigo 10 da Lei nº 8.63.1, com relação ao dado pela nº 10.848.2004, expressa em condicionário o reajuste ad implemento da concessionária. Dessa forma, a decisão judicial será cumprida de forma a analisar o reajuste tarifário da Sessão, observando o devido processo legal, o que impõe a concessionária necessidade de atendimento ao disposto do artigo 10. Isto é, a CEL poderá praticar as tarifas oramologadas somente quando comprovar o ad implemento das suas obrigações intracetoriais, sendo autorizada a sua aplicação por meio de despacho específico da SGT, conforme previsto no PRORET do parágrafo 56. Ou seja, nós apenas vamos ler e pronunciar qual seria o valor do reajuste e não permitir a sua aplicação. Então, nesse RTA de 2015, da CEL conduz o efeito médio das tarifas a ser percebido por consumidores de 6.48, sendo 7.07 em média para os consumidores conectados na alta tensão, e de 6.17 em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme essa tabela nº 1 aqui. E esse efeito médio de 6.48 decorre, primeiro, do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, calculado conforme IRT, estabelecido no contrato de concessão. Da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na IRTE de 2015, que vigoraram até a data de reajuste em processamento. Da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. E, por fim, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 2014, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 7.99 ao se adotar e como base de comparação, além dos custos da parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, os custos acrescidos da IRTE mediante componente financeiro, sendo 6.81%, referente à variação de custos da parcela A e 1.175% da variação do custo da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da CEAL para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de 9.13%, sendo menos 0.71%, e decorrendo a retirada dos componentes financeiros fixados na IRTE de 2015, e mais 9.84% referente aos demais itens. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 10.64% no atual reajuste. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido aos assumidores de 6.48%, constitui uma conjugação de quatro movimentos tarifários explicitados nesse gráfico 1. Então, nós temos aí no gráfico 1 os encargos setoriais 7.68%, o custo da transmissão menos 0.69%, o custo da aquisição de energia também negativo, menos 18%, aí a distribuição positiva 1.17%, e os componentes financeiros 9.13%, e os componentes financeiros de processos anteriores de menos 10%, que vai dar um efeito médio de 6.48%. E a tabela 2, os senhores observam aí os itens que fizeram com que esse aumento tivesse esse valor, basicamente, no caso dos encargos setoriais, é a conta de desenvolvimento de energia da CDE de 7.06, cuja transmissão é negativo, como já li anteriormente, a parcela B 1.175 positivo, o efeito dos componentes financeiros, aí basicamente é a energia comprada, você vê, há em processamento, que é um valor bastante elevado, um percentual bastante elevado, e o efeito da retirada dos processos anteriores. Então, esses custos da parcela aqui representam 69.37% dos custos da condicionária, o incremento dos custos representam 6,81 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário ajustado pelo custo acrescido da RTM. E o valor total dos encargos setorais aumentou em 61.86%, em comparação com os valores referentes à RTM de 2015, correspondendo a um efeito médio tarifário de 7.68. Desencargo destaca-se a majoração da CDE, com o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, de 6,82, em razão principalmente da inclusão da cota estabelecida na condicionária referente à conta ACR, não incluído no cálculo da RTM. E destaca-se que essa cota se destina à quitação de operação de crédito contratada pela CCE na gestão da conta ACR, em atendimento ao decreto 822, e à resolução normativa 612. E essa conta ACR que visa cobrir as despesas incorridas pela condicionária de distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária do mercado de curto prazo e do despacho de usinas termoelétricas vinculadas ao CCAR, da modalidade de disponibilidade de energia elétrica. E quanto ao custo de compra de energia, esse sofreu uma avaliação de menos 35% em relação ao processo anterior, contribuindo a um efeito médio de menos 18. E esse gráfico 2 apresenta efeito da modalidade de compra de energia. E a tabela 3 mostra a avaliação nos montantes. Então na tabela 3 nós observamos que tem uma avaliação maior, na verdade, nas cotas, de 11%. Ou seja, no caso da CCE, a avaliação foi muito pequena no mix de energia dela. E esses custos da parcela B representam 30,63% do custo da condicionária. Isso o incremento correspondeu a 1,175%. do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada entre agosto de 14 e julho de 15, do IGPM de 6,97%, subtraindo o fator X de 3,92%. E esse cálculo do fator X foi considerado os componentes PDIT definidos na última revisão tarifária da CEL, de 1,76% e 0,53%, respectivamente. E no caso da CEL, a avaliação média dos indicadores DECFEC de 13 e 14 foi de 23,96%. O xer, piorou bastante. De modo que o valor componente Q do fator X foi de 1%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a avaliação acumulada do IGPM de 6,97%, subtraída do fator X de 3,29%, resultando no fator de atualização da parcela B em 3,68%. E os gráficos 3 e 4 representam os custos da energia elétrica com ou sem os tributos. Vamos, no caso, no gráfico 4, que é o custo da energia, corresponde, então, a 35,4%, a distribuição 22,7%, e os tributos 25,9%, e os encargos setorais mais 13,8%. E quanto aos componentes financeiros a ser recuperado no próximo período tarifário, ressalta-se, a CVA, que afeta os custos da aquisição de energia, esse representou um repasse de quase 188 milhões de reais, com efeito no atual reajuste de 16,94%. E o efeito é decorrente, dentre outros fatores, da elevação dos custos CCAR de energia nova e de fonte alternativa contratados na modalidade por disponibilidade especial no segundo LFA, que foi em 2013, e os contratos de cota da lei 12,783, que geraram grande diferença entre a cobertura considerada no processo tarifário anterior e os valores realizados. E para as cotas da lei 12,783, foi conseguida uma cobertura tarifária de 32,89% por megawatt-hora, e seu valor realizado no período de apuração da CVA foi em média de 115,19 megawatts, devido ao déficit na geração elétrica dessas usinas no período. Já em relação ao CCAR de energia nova e de fonte alternativa, contratados na modalidade por disponibilidade à cobertura tarifária, foi de 208,05, e o valor médio realizado de 430,51 por megawatt-hora. Destaque-se que, como houve atraso nas linhas de transmissão para atender aos parques eólicos da região nordeste, ocorreu déficit acentuar na geração das usinas do segundo LFA, cuja terceira maior compradora foi a SEAL. E o efeito da CVA Energia só não foi maior porque, desde janeiro de 15, os custos de contrato de disponibilidade e o risco hidrológico das usinas no regime de cotas começaram a ser cobertos via bandeiras tarifárias. A receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeiras tarifárias, no caso vermelha, e dos repassos da conta bandeira foi deduzida dos totais apurados da CVA Energia e da CVA em cargo de serviço de sistema em cargo de energia e de reserva, que contribuiu para a tarifa da SEAL não sofresse um aumento adicional médio de 8,35%. E aí, na tabela 4, apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. E a SGT destacou em nota técnica de 215 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da SEAL de 6,48 contribuiu para que a tarifa residencial B1 evoluísse nos últimos anos conforme essa tabela que ainda está bastante abaixo da variação do IGPM. O valor dela está em 439,11. E a subvenção da CDE para desconto tarifário que deverá ser repassado pela Eletrobras da SEAL em relação às competências entre agosto e 15, na verdade, não vai ser mais agosto de 15, mas o cálculo é esse, a julho de 16 é da ordem de pouco mais de 3 milhões de reais. Esse valor já inclui a ajuda da diferença entre valores previstos realizada entre agosto e 15 e julho de 15. Diante do exposto do que consta do processo, em tela, o diretor reivota pela emissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SEAL que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,48%, 107,07% para os consumidores em alta tensão e 6,17% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da SEAL. Estabelecer com efeitos retroativos a 28,08% de 15, valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo. Aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e encargo de energia de reserva e, por fim, homologar o valor mensal dos recursos das contas CDE a ser repassado pela Eletrobras à SEAL de modo a costear os descontos retirados da estrutura tarifária. E, diante da situação de inadimplemento da SEAL, a distribuidora está impossibilitada de aplicar o reajuste de suas tarifas, conforme previsto no artigo 10 da Lei 8.631, de 93, com redação dada pelo artigo 7 da Lei 10.848, logo, a concessionária deverá manter a aplicação das mesmas tarifas hoje vigente, conforme estabelecida na resolução homologatória 19,39 de 25 de agosto de quinto. E, por fim, a aplicação do reajuste e hora homologada por ocorrer somente após comprovada de imprimência da SEAL com suas obrigações intracetoriais mediante publicação de despacho específico da SGT, que estabelecerá a data a partir da qual poderão ser aplicadas as novas tarifas. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela edição de resolução, com vista a homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SEAL, Companhia Energética de Alagoas, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,48%, sendo 7,07% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,17% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, as tarifas de energia, estabelecer com efeito retroativo a 28 de 8 de 2015 o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DITES, aprovar o valor da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e energia de reserva, homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da SEAL, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária, devido à situação de inadimplência, que continua a SEAL inadimplência com as suas obrigações na liquidação do âmbito do mercado de curto prazo, mercado de diferença lá na CCE, a distribuidora está impossibilitada de aplicar o reajuste das suas tarifas conforme previsto no artigo 10 da lei 863.193 com redação dada pelo artigo 7 da lei 10.848.2004. Logo, a concessionária deverá manter a aplicação das mesmas tarifas hoje vigentes conforme estabelecido na resolução 1939 de 25 de agosto de 2015, que é a que prorrogou as tarifas do processo tarifário de 2014 na revisão no processo anterior, dado que ela desde agosto está inadimplência com as obrigações intrasetoriais. E, por último, que a aplicação do reajuste hora homologado poderá ocorrer somente após comprovado o adimplemento da CEAL com as suas obrigações intrasetoriais mediante a publicação de despacho específico da SGT que já tem competência delegada para isso que estabelecerá a data a partir da qual poderão ser praticadas as novas tarifas. Essa é a decisão, ou seja, em resumo está homologado o reajuste que só valerá a partir da data que for definida nesse despacho será publicado pela SGT e que a condição necessária para que sejam liberadas as tarifas é que ela comprove essa condição de adimplência com as obrigações intrasetoriais. Próximo item. Tchau.